é só fazer um voozinho aqui ó shock flyer aqui do jota flyer vamo lá vamo lá Tchau, tchau. 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 Meu Deus, ele quer atacar o vião, olha lá. Olha, mano. Vai. É mesmo. Você é doido. Ah, meu Deus do céu. Só me faltava agora. Vai. Tchau. 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 Eu vou até cá que eu amo de Deus. Aleluia.